Mais ou menos na época dos Beatles, mais ou menos na época que começava a Jovem Guarda, tinha um cantor que fazia um tremendo sucesso. Ele hoje tem 37 LPs gravados. 37 LPs gravados. Eu tava conversando com ele ali e eu lembrei de muitas músicas, ele cantou uns pedacinhos pra mim, eu lembrei de muita coisa que eu ouvia no rádio, eu era um garotão naquela época, né? E eu ouvia as músicas dele que já eram um sucesso tremendo no Brasil inteiro. Eu gostaria que vocês recebessem com muito carinho um grande nome da música brasileira, o Roberto Miller no Alçom da Viola. Uma noite sentou-te em minha mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor, transcorreram só duas semanas, como em sonho minha vida se acabou. Desde então, os rios do meu pranto, confortaram a cruz da minha dor. Ninguém sabe que os meus males são tão grandes, que me partem o coração. Mas se comporta e eu sei que está em minhas mãos, aliviar-me dessa amargura. Se o amor nasceu de uma cerveja, outra cerveja beberei pra esquecer. Um amor que surge numa mesa, entre espuma, terá de terminar. Amigo, você conhece a história daquela jovem que está ali sentada. Antigamente ela era uma senhora, mas hoje em dia a pobrezinha não é nada. Amigo, veja só a decadência, e um palacete ela acabou num cabaré. Amigo, veja só a decadência, e um palacete ela acabou num cabaré. E junto dela não se vê um bem Ai, 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 ai Que vida triste que essa jovem tem Fica sentada ali tão desprezada E junto dela não se vê um bem Aquela jovem já foi tão bela Já foi aquela por quem eu me apaixonei Aquela jovem tão acabada Tão velha moça nem parece a que amei Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio dessa gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu não te conheci Na luz negra eu não te conheci Estavas diferente No meio dessa gente Confesso que foi surpresa pra mim Eu andava pelas noites como um louco Na esperança de uma hora te encontrar Mas agora meu amor estamos juntos Esta é a hora de nós dois comemorarmos O nosso encontro Neste momento Encheu de alegria O meu coração Cheio de sofrimento O nosso encontro Neste momento Neste momento A alma do brasileiro né O brasileiro é passional Essa música nós carinhosamente chamamos de música de zona Aquela música que o nego quando escuta Dá tiro pra cima Joga chapéu pro alto É música dor de cotovelo Isso Engraçado Esse é o brega né E tudo que estão gravando aí Estão dizendo que é brega também Então tá tudo bem A concorrência Concorrência desleal né Você passa 37 anos gravando brega Qualquer um que chega aí agora quer ser brega também Estou gravando brega também Mas isso é bom Mas afinal que o brega é chique não é isso gente Ô Roberto Pois é Você ali atrás lembrava comigo alguns trechos de música suas Que foram assim um grande sucesso no Brasil inteiro Que aquelas pessoas assim como eu que tem mais de 15 anos Certamente vão lembrar Lembra um pedacinho de uma música que você cantou pra mim ali Que foi um grande sucesso em 63 Exatamente Por exemplo essa aqui que diz Pergunte a quem quiser Como eu vivo chorando E sempre lamentando O mal que te causei Mas tem também um Foi um grande sucesso né rapaz Não foi fácil no começo Eu cheguei até seu preço E paguei sem reclamar Era alegre a nossa mesa Um festival de tristeza Ocupou o seu lugar O Roberto me diga uma coisa Você sumiu das paradas de sucesso De vez em quando aparece Depois some de novo Mas eu sei que a sua carreira de shows não para Você é um homem que não tem tempo pra nada Faz shows no Brasil inteiro Como é que você explica Que um cantor que não aparece Nas televisões Um cantor que não aparece nas emissoras de rádio Consegue fazer tanto sucesso Consegue fazer tanto show Consegue vender tantos discos Que todos os anos Você lança o LP Como é que você explica isso Realmente É muito importante explicar É que realmente No início da carreira Eu sempre fui aquele artista Que gostei muito de viajar Pelo norte e nordeste do Brasil Sul Então Eu fui plantando Todo disco que eu gravava Eu corri o norte e o nordeste O sul Centro-oeste e tal Eu comecei a viajar aqui na Belém Brasília Quando ainda não tinha asfalto ainda Entendeu? Não tinha cinema E aí a gente alugava aqueles salões E fazia o show Então isso são alicerces Que o artista planta E que Vai gravando O povo não esquece Que O povo brasileiro é muito bom É Eu estou sabendo Que nesses 37 anos de carreira O Roberto Miller Construiu Um patrimônio Que poderia até parar de cantar Poderia encostar a viola E ficar só Só de papoá Mas é uma cachaça danada Não é não O artista E a minha profissão é essa Eu tenho outros negócios Tem umas empresas E tudo Mas eu preciso cantar E só deixarei de cantar Quando Deus disser Para mim parar E vai custar muito Porque eu tenho muito a fé em Deus As empresas cuidam do bolso E a música cuida da cabeça do Roberto É isso? É Eu sou mais ligado na música E no meu público Que é enorme pelo Brasil afora Bom então Só para pagar o carinho Todo desse público Você vai cantar mais uma para a gente? Música Me diga uma coisa Qual é a sua gravadora agora? Bom nós estamos lançando Um LP aí pela gravação Que é distribuído Do meu amigo Carlos Santos Vai de Belém Exatamente Aqui no sul é distribuído pela Poligrã Pela Poligrã Exatamente E eu queria dar o meu endereço Aqui para o pessoal A vontade Olha gente O meu telefone é Código 081 Isso é Recife? Recife 081 Onde justamente Nossas correspondências Vai lá E o endereço é Rua Duque Estrada 110 Boa viagem Recife E é o seguinte Esse caboclo canta umas músicas apaixonadas E tal Já deram uma carimbada nele ali nos bastidores Já está com a marca de uma boca Vermeinha aqui na lapela Mesmo, né? Isso Canta logo e limpa Senão quando chegar em casa Você entra no rolo do macarrão Não tem nada Roberto Miller no alçom da viola Vamos lá Do novo LP E de repente amor Tudo aconteceu Você zombou de mim O nosso amor morreu Eu já sofri demais Foi grande a minha dor Agora eu quero paz O que passou, passou Infelizmente você não entendeu O sentido das minhas palavras Duvidando do meu amor Fingiu que acreditava Sua sinceridade É só quando está dormindo Pois você nasceu chorando Cresceu fingindo E vai morrer mentindo E de repente amor Tudo aconteceu Você zombou de mim Você zombou de mim O nosso amor morreu Eu já sofri demais Foi grande a minha dor Agora eu quero paz O que passou, passou O que passou, passou Infelizmente você não entendeu O sentido das minhas palavras O sentido das minhas palavras Duvidando do meu amor Fingiu que acreditava Fingiu que acreditava Sua sinceridade É só quando está dormindo Pois você nasceu Pois você nasceu chorando Pois você nasceu chorando Cresceu fingindo E vai morrer mentindo E vai morrer mentindo Infelizmente você não entendeu O sentido das minhas palavras O sentido das minhas palavras Duvidando do meu amor Fingiu que acreditava Sua sinceridade É só quando está dormindo Pois você nasceu Pois você nasceu chorando Cresceu fingindo E vai morrer mentindo